Há de hidratação, né Juliana? Porque a situação tá complicada. Ontem Goiânia chegou a 13% de umidade, hoje pode chegar a 14%. Situação de alerta abaixo disso é só situação de emergência. Tava pegando umas aulas aqui com o André Amorim, que é gerente do CIMECO, que faz parte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. André, a situação realmente, ela é delicada e é preciso atenção, né? Bom dia pra você. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Realmente, eu tava até brincando aqui, viu Juliana, com a Patrícia. O tanque secou, né? Você tava com o tanque cheio, nós tivemos aí o período de voos, depois aquelas, as ondas de frio, né? Que realmente trouxe um clima bem agradável aqui pra, um tempo bem agradável aqui pra Goiás. Agora sim, nós estamos aí esturricando de tão calor, sim. E com umidade muito baixa. Sim, umidade praticamente deserto. A diferença do deserto é porque lá passa o dia inteiro com umidade baixa. É que é o nosso período da tarde. Pega metade da manhã até as 18 horas, é o pior cenário de umidade relativa. 14% ou 13% é muito próximo já ao estado de emergência. A gente olha esse mapa aqui, vou pedir pro Douglas mostrar pra gente. Tá tudo vermelho aqui. É um mapa acelerado dos próximos 15 dias. O que que significa isso aqui, André? Tá. Esse aqui é um mapa de risco de incêndio, né? Que nós rodamos aqui na nossa modelagem numérica. Ele demonstra aqui pra nós que todo o estado de Goiás, salvo alguns pontos, poucos pontos, nós estamos oscilando de moderado a alto. Então, assim, temperaturas elevadas, nós estamos chegando na região oeste a 38 graus. Região central. Goiânia ontem fez 34 graus de temperatura máxima. Isso corresponde, essa temperatura com umidade relativa muito baixa, o risco de incêndio é muito elevado. A vegetação já tá praticamente, já desidratou toda ela, né? Ela tá bem seca. Então, nesse momento, a gente pede, reforça, não coloque queimadas, não provoquem queimadas. As queimadas não começam sozinhas nessas condições. Pra começar sozinha, teria que ser uma condição muito extrema de calor ainda, mas nessa situação, o mato, a vegetação está seca. Então, a gente pede pras pessoas não colocarem fogo. E quando a gente fala sobre isso, inclusive em lotes baldios, não é só ali numa área aberta, num passo, lotes baldios, isso vai piorar a qualidade do ar da vizinhança toda ali também, né? Sim, sim. O CIMEGO, a CEMAD, nós monitoramos a qualidade do ar, inclusive colocando a situação. A qualidade do ar na região central de Goiânia, aqui na Praça Cívica, ela está inadequada. Por quê? Nós temos, aí aqui na parte leste universitária, ela está em regular, mas caminhando também para o inadequado. Nós temos as queimadas, que são as fuligens, aquela poeira que está voando aqui, que você percebe de longe quando você chega em Goiânia, e nós estamos respirando isso. Aí, com as obras que estão sendo feitas ali, então piora mais o cenário. Então, se as pessoas puderem evitar ficar ali transitando na Praça Cívica, é muito bom evitar ficar ali naquela região por conta da qualidade inadequada do ar. A Juliana tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Ju. Tem uma pergunta não, eu estou quase querendo ameaçar o André Amorim, eu estou de mal dele. A previsão de chuva dele está muito longe, Patrícia. Cadê a chuva? Juliana quer saber cadê a chuva, já dá para falar de chuva, André? Juliana é preocupada. O produtor rural, né, Juliana, realmente fica realmente preocupado. Nós vamos, vamos colocar a situação da chuva e também depois eu vou abrir um cenário para o futuro aqui, para a questão da próxima safra, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui também, aproveitando. Infelizmente, Juliana, não temos aí prognóstico de chuva, por enquanto, sem prognóstico de chuva. Semana que vem, teria uma pequena possibilidade, né, de uma frente chegar aqui mais próxima a Goiás. Mas, como essa área está toda tomada pela massa de ar seco e quente, ela impede que as frentes frias cheguem aqui até nós. Então, nós temos um bloqueio, dividindo aqui a parte sul do Brasil e nós aqui na parte central. Então, esse azulzinho que a gente vê quase chegando aqui a Goiás não consegue, perde força. Não consegue romper a barreira do ar quente. É como se você abrisse a geladeira e abrisse a tampa do forno ao mesmo tempo. Então, são diferenças de massas aqui muito quente e densa e essa aqui tenta romper. Só que ela é fraca, ela vem com baixa intensidade, então ela não consegue chegar aqui. Então, os prognósticos não demonstram um prognóstico de chuva para os próximos 15 dias, infelizmente. Para setembro, pode ter chuva? Dá para a gente antecipar isso? Tá, vamos falar um pouquinho que a gente aproveita e já faz um alerta para o nosso amigo produtor rural. Para setembro, o modelo climático que nós rodamos aqui para seis meses, ele já mostra uma leve tendência de uma possibilidade, eu vou falar possibilidade, de ter uma frente fria que possa trazer áreas de instabilidade. Mas, já fico alerta, viu Juliana? Nós teremos Laninha, está muito indicativo de mais de 60% de Laninha e com Laninha, infelizmente, nós vamos ter chuvas irregulares, chuva abaixo da média e o problema que Laninha nós tivemos no período da chuva de 2020 e 2021. Infelizmente, é perigoso e ter problemas aí com as lavouras. André, para a gente encerrar rapidinho aqui, nível dos reservatórios, a gente deve avançar infelizmente para uma situação negativa essa semana? Sim, do Meia Ponte nós estamos aí margeando o nível crítico 2, pedimos aí à população o uso consciente da água, porque realmente está perigoso. E os reservatórios de energia elétrica, infelizmente, de mal a pior, estão muito baixos, a gente vai ter que usar termoelétrica por um bom tempo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.